Eu também Um dia fui uma brasa E acende Muita lenha no fogão E hoje o que é que eu sou? Quem sabe de mim é meu violão Mas lembro que o rádio que hoje toca E o dia inteiro tocava saudosa maloca Eu gasto dos meninos desse tal de iê, iê, iê Porque com eles canta a voz do povo E o que já fui uma brasa Se assoprar eu posso acender de novo E hoje o que é que eu sou? Quem sabe de mim é meu violão Mas lembro que o rádio que hoje toca E o dia inteiro tocava saudosa maloca Eu gosto dos meninos desse tal de iê, iê, iê Porque com eles canta a voz do povo Eu que já fui uma brasa Se assoprar eu posso acender de novo Eu que já fui uma brasa Se assoprar eu posso acender de novo Eu que já fui uma brasa Valeu, gente! Obrigado, gente!